alô vocês aqui no maranhão games vamos jogar o campeonato brasileiro 2002 2002 é antes eu não me preocupava com nada a não ser se o time da pelada ia ganhar o outro time lá da rua de cima rua de baixo né agora a confederação brasileira de futebol foi chegando já deixa aquele lá que se inscreve no canal não lembro de futebol nosso que se eu joguei não sei estamos aí campeonato brasileiro 2002 essas músicas é melhor tirar porque senão dá ruim volume aqui abaixo um pouco ok vamos ver bora brasileirão amistoso amistoso né clubes eu acho que está tudo certo temos aí o atlético paranaense grêmio são caetano atlético mineiro fluminense corinthians são paulo juventude não sei se está misturado seria a série b é juventude cruzeiro santos vitória ponte preta vasco da gama goiás coritiba guarani e temos aqui o palmeiras repetiu não né palmeiras bota fogo pai sandu cara muito tempo que não se fala esse time flamengo portuguesa fortaleza para na clube figueirense baía internacional gama criciúma criciúma bora ver qual time pega o fluminense aí fluminense contra quem não vou pegar um de são paulo aqui chover próprio são paulo né são paulo contra santos ou corinthians cadê o corinthians tô seguindo cadê o corinthians te achei chover uniforme assim tá bom tempo aleatório dia clima não sei que eu botei ali nível no máximo júria não condições perfeita perfeita substituições é máximo cinco aqui né estádio é parece que não tem estádio brasileiro não toque konohama não sei o que universidade católica hiroshima deixa assim mesmo neutro comentário e embora lá configurar a formação mudar descendo se tá bom né substituições é meu time rogero cn jean ameli gustavo neri gabriel maldonado fabio simplicio ricardinho ricardin era bom kk reinaldo luiz fabiano tá um timão em do outro lado tem doni anderson fabio luciano cléber rogero fabinho vampeta olha só vampeta aí ó renato guilherme gil e david bora lá bora sair jogar bem diferente né parece assim um um game de ps1 né se vocês lembram ainda do ps1 é o som main no supporter de stadium na vez que sabe que isso aqui é saca fã no minhas a connitua john kabila despo na mim tá ligue na minha vez a gente na câmera aqui Aqui né Você conseguiu jogar né Muito carente mano, muito carente Vai embora Tomou Tomou Não acredito não mano, na trave Primeira tentativa aí já Tá bem enrolado com essa jogabilidade, meu mentirão mano A jogabilidade é muito diferente Fecha, fecha, fecha Eu não sei se você tinha que mexer na corrida Lembra que no PS1 tinha a parte que você ia mexer na velocidade do jogo Eu não sei se é que tem Talvez tenha isso, tô achando que ele tá correndo devagar Deixa eu ver, opção Opção de vídeo, formação Não sei o que, vídeo Acho que não Audio, controle Sai Não sai não Cancela Muito bom Eita, corre, corre, corre Tomou ali ó O cara falou não sei o que, panqueca Simo taíra Joguá, se inscreva no passo-mawashi O cara, fora O cara, fora O cara, fora O replay Só foi longe O cara, já era o Senni Amarao 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 Lembrei do Amarao Foco, acho que ele deu Semana pro cara virar, parece que deu um trator Eu não sei se é por causa da gravata que eu tô gravando Eita Eita Assim Meio lento né Talvez seja isso Eita 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 Só que này Eita 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 Cim bro Eita 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 O que é isso? Vai, cara, não gente não vai se fazer? Tá, não? É isso, é isso! ... Um... Um... ... ... ... ... Eu vou fazer uma boa parte. Eu acho que eu estou fazendo uma boa parte. A parte de cima do meu barro. Deu-me-o para a frente. 25 minutos depois. Deu-me-o para a frente. Deu-me-o para a frente. Deu-me-o para a frente. Achei passaram Epa Já li contra-ataque Não tem ninguém Tô vendo um no meio ali Hum, jogada errada Pegou uma batata no jogador Ele tava muito bem Pasou Mas pursuing um racy Tô vendo um rato Carando um ritmo Dizendo um tiro Um piquinho 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 Pode estar meio lento por causa da gravação Head Tem hora que acelera? Miyazawa Tometa! Hundo, suqui que não é isso, né? Aqui não, aqui não É o slow-in Figa a mãe Kaji, na frente Vira lá Caramba, quando eu dar aquele cortezinho, o cara... Passou todo mundo Falta Tchau 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 Tá, 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 tá. Vambora, Kaká. Sliding. Falei pra não deixar cozar. O cara quebrou a cabeça ali. Vambora. Se abrir, chuta. O laço. Que isso, mano. O laço. Que isso. O laço. 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 Kaka quer fazer o dele. Kaka tá vindo. O laço. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.